Compre emenda seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e hoje não é corridinha, hoje são choppers versus RPGs Ou seja, são os helicópteros contra os lança-mísseis Eu honestamente acho que aqui ficou bem complicado pros helicópteros, mas vamos ver Às vezes ficou complicado pro lança-mísseis, não dá pra saber O ideal é que o time mantenha uma distância saudável Estamos, aliás, com dois times completos, by the way, né? Olha aí a galera toda ali no esquema, mano Caralho, vai ser foda Já começou a voar tiro pra cá Ó, os caras tão lá em cima, véi A parada vai ser ir com o mísseis não guiado, certo? Ah, e muito... Olha que da hora, olha que da hora, esquadrão Olha o esquadrão do helicóptero, gente, que coisa mais divertida do... Pera aí, vai aparecer uma tela aí, desculpem, tá? É porque eu preciso confirmar se tá gravando direitinho Que o meu gravador bugou Tá, eu vou tentar me manter mais ou menos distante da galera Porque assim, quanto mais próximo nós estamos Menos inúteis serão os foguetes deles, certo? Olha, e tem um cara com uma metadeadora aqui em mim Eu não sei se essa foi uma boa ideia Mas aparentemente... Bom, é uma ideia, né? O que importa Pera aí, então, ó Agora eu quero chegar mais ou menos aqui Calma, calma O brother do helicóptero eu não acho que é uma boa ideia, né? É melhor ele estar no helicóptero dele Porque se os caras acertarem um tiro na gente Caralho, isso é bem difícil mesmo, assim Calma Eita porra, já explodiu o helicóptero ali, já, véi Caralho, eu tô muito perto Isso aqui pode ser extremamente perigoso Vamos fazer uma descida meio maluca aqui Calmou, dá pra mandar um último míssel ali antes de sair Ok Tá, calma Eu preciso realmente... É muito difícil isso aqui De verdade Calma Ok, posicionei o míssel Deixa eu ver se ele me obedece Ok, não É melhor primeira pessoa mesmo Eu tenho muito mais visão em primeira pessoa, né? Ok Calma que tá perigosíssimo A gente tem que ir ameaçando aqui Ó, mandei míssel Matei alguém, matei alguém Deixa eu passar aqui por fora agora A gente desviou Tentei antecipar a movimentação aqui, ok Eu tô tentando subir o helicóptero o máximo que dá Mas a gente matou alguém E aí meu brother aqui matamos alguém, mano Tá bem treta Tá bem treta Eu tô vendo um cara ali, ó Ai, cacete Nossa senhora Eu fiz um gol Putz, os caras tão mandando... Vira pra eu atirar Eu sei, José Calma É porque, na real Ficou difícil aqui pra mim Eu preciso me afastar, certo? E ir pra cima deles, assim, ó E a gente vai fazer agora o ataque soviético, né? Que essa é a parada Calmou, ó Eu tô com o míssel ali bem colocadinho Nossa senhora O míssel passou ali arrancando uma fina Puta que pariu Puta que pariu Tá, eu preciso economizar Me fudir Também quero levar tiro Eu aproximei muito, cara O ideal é você atirar só quando você tá em cima da hora ali Se cada helicóptero levar um brother Já era, parça Não é tão difícil, não Mas agora já ferrou Porque agora eu já tô no outro time Agora a gente só pode assistir aí, acompanhar Estamos aí Deixa eu ver Deixa eu limpar a tela aqui, ó Eu quero desligar Ó, os caras vão trocar de helicóptero, velho Ali é outro nível, né, jovens? Bom, galera, é o seguinte, então Tá muito foda a partida É muito divertido esse modo de jogo Eu acho muito irado Mas eu vou cortar Olha, tem um helicóptero ali que é bom pra ficar em galera, hein? É um com metralhador Esse aí é irado Só que tomou uma micelada também Fudeu, né, parceiro? Tomou uma só, fudeu, ó Precisava ter alguém na metralhadora ali Mas enfim Então é isso aí A gente vai terminar Eu vou cortar por aqui Eu só volto agora na próxima partida Com, dizendo quem ganhou e quem não ganhou Ok, voltamos, galera E agora nós estamos do lado da galera do foguete Entendeu? Peraí que vai ter provavelmente mais um bug aí na tela Eu só preciso abrir um negócio aqui Até que não bugou a tela, não Demorou Bora Deixa eu pegar aqui Bazuquetas 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 É o fluxo, jovens Qual que é a parada? Ó, os caras vão vir de algum lado Que eu não faço ideia Opa, é do outro lado que eles vão vir, né? Vou deixar eu chegar até lá o outro lado Ó, a galera já tá preparada aqui Afora que você acertar um missile ali Leva todo mundo, né? Calma Ah, é mentira Sério? Morremos Eu morri Caralho, eu nem sei de onde veio esse missile, mano Ah, que merda, brother O cara mandou um missile, levou dois ali, parceiro Puta que pariu Eu tô bem triste Nossa, eu tô muito chateado Eu não sei Ah, eu tava bem empolgado pra ser o brother com as bazookas aí Com a metralhada Ah, que bosta, né? Ó que da hora Olha o cenário Olha que cenário de guerra foda Olha isso Que coisa animal Olha, o helicóptero veio com tudo ali Bateu, mano Caralho Caralho Nossa, sério Esse mapa é muito bom, mano Porque tem tipo um forte, tá ligado? De trens Olha, olha, olha Ó, ó, ó Mata ele, mata ele, mata ele, caralho Mataram, mataram o cara Caralho, que muito louco, né, mano? Eu tô aqui porque eu morri, né? Então vamos assistir um pouquinho Pegar pelo menos umas imagens bonitas aí Esse aqui vai dar uma bela thumbnail Ah, gente Eu tô chateado Eu tô chateado Esse aqui, essa é a real, sabia? Eu estou chateado Ó Caralho Quem que é esse que eu tô assistindo aqui? Deixa eu confirmar É o... Eu estou vendo o Valdo Killer Shadows tá ali dentro do carro Não, não é pra sair não, tio É só pra fechar a HUD Só queria ver quem é que eu tô seguindo aqui Caralho, mano Muito bom o mapa Muito irado, jovem Sobrou só dois do meu time Eu acho que vai ser a derrota, senhores Mas é melhor de três Então talvez... Bom, acho que talvez a gente tenha mais uma pra jogar Mas acho que assim Meu time se pá já perdeu É que agora fica muito difícil pros helicópteros Na moral Porque eles têm que ficar... Eles têm que ficar vindo com tudo, né? Os dois estão meio separados Então vai morrer um de cada vez Caso morram Ó um cara de paraquedas ali, velho Ó Que loucura, que loucura Ele vai tentar fazer... Ah, se ferrou, bateu Bateu paraquedas Aí o Killer Acho que mandou bala no paraquedas dele, mano Caralho, velho Que mapa muito foda Meu Deus Eu esqueço Como GTA é um jogo de tiro bom, mano Ó, ele tentou matar o cara ali Antes dele chegar com paraquedas no chão Mas não deu Eita porra Olha o helicóptero ali, ó Olha o helicóptero ali na direita Olha que perigo, ó Ai, caralho Nossa, que tenso, mano Que da hora Caraca Acompanhar a cena aqui da câmera do brother Ficou muito louco, né? Nossa Olha o maluco Puto, o maluco matou o Killer Shadows Mas o Valdo matou ele Tá rolando troca de tiro Foguetada para todo lado, cuzão Ó Agora foi Não, não pegou Caralho, mano Tá muito difícil a situação, sério Nossa, metralhadora com menos solta Pode ser uma boa ideia fazer a incursão, né? Invadir Ih, morreu Morreu também Caralho, mano Isso foi muito louco, velho Eu não sei Eu vou ficar aqui na câmera Porque eu não sei se acabou ainda a partida ou não A gente sei que a gente perdeu duas rodadas Então, consequentemente, é possível que seja Meu time nunca ganha nisso aqui, velho Eu sempre também sou a maior âncora do caralho Eu morro a maior rápido Deixa eu ver Eu acho que talvez tenha mais uma rodada Só para a gente brincar mesmo Só pela diversão do bagulho É muito da hora, né? Eu adoro esses mapas de última equipe sobrevivente A gente fica tenso de verdade, jovens A gente fica tenso de verdade Vamos ver o que vai acontecer Segura um pouquinho aí Tá no loading E se não tiver mais Eu já queria pedir para você deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Para aumentar mais conteúdo Principalmente se você quiser mais conteúdo desse tipo É um conteúdo bem mais difícil de trazer Mas caso vocês queiram Eu estou sempre à disposição E nascemos de novo Beleza Beleza, ainda não acabou Eu não sei se tem que fazer 3 pontos Eu não sei se é melhor de 3 Você quer ser a rodada 3, jovens Agora eu vou com mais cautela E eu já entendi mais ou menos o esquema A parada é ultrapassar Voar bem acima dos caras E dar uma meia Aquela descida cabulosa Então vamos fazer o seguinte O desvessuado veio aí comigo de novo Não aprendeu a lição, né? O cara tem que confiar muito em mim Temos vários helicópteros O killer está indo por baixo Eu vou por cima Eu quero ir por cima Eu quero pegar ele daqui, velho Vou colocar na primeira pessoa Porque eu acho que ficou bem melhor Deixa eu ver se eu estou com Missile não guiada Missile, missile não guiada É isso que eu quero Alguma coisa está puxando O meu helicóptero para o lado, mano Será que é a porta aberta? Beleza, acho que agora Se foi, já não é mais Tá, e agora é a hora Que a gente vai vir bem de cima Assim, ó Caralho, olha os malucos, mano Sentando a metralhadora ali no bagulho E agora eu vou vir de cima Assim, ó E a gente vai Ok, passando por aqui Tem que ser mais de cima ainda E aqui, ó Mandei o primeiro míssil ali, ó Puta que pariu Mal, matei alguém Matei alguém Beleza, beleza Eu acho que essa estratégia aqui É a melhor a se fazer Agora muda a... Puta, eu estou fumaçando já Confirma, produção? Bom, qualquer coisa A gente abandona o helicóptero de paraquedas, né? Ih, está saindo os limites Calma, eu preciso voltar para o jogo Calmou Voltei Primeira pessoa Partiu Partiu, hein Partiu Partiu hard Partiu bonito Calma Ok Botamos pressão Botamos pressão Beleza Tem que tomar cuidado aqui Porque tem o meu time aqui Deixa eu frear o helicóptero Jogar ele para a esquerda Estamos indo bem, jovens Estamos indo bem nessa Calmou Ganhamos Ganhamos essa rodada Meu time venceu essa rodada, jovens Eu não sei se acabou Eu não sei se era melhor de três Ele joga as três Ou não sei se é quem fizer Três pontos primeiro Se for quem faz três pontos primeiro A gente vai continuar Tem que continuar ali, jovens Tem que continuar Eu acho que é quem faz três pontos primeiro Agora vem aquela que a gente sofreu ali no começo Mas talvez então seja melhor de cinco Essa aqui Se for melhor de cinco Ficou interessante o bagulho, jovens Ficou interessante Meu Deus Eu estou tenso Eu estou muito tenso, senhores Lembrando, se você gostou Não esquece de deixar aí, né Seu joinha Você já sabe como funciona Vamos lá Mais uma rodada Mais uma rodada É quem ganhar três Que leva essa aqui Demoruts Demoruts no Nath Roots Vamos lá Eu tenho que Mano, eu tenho que me bolar aqui de coisa Peraí Tem bazuqueta aqui E tenho que me afastar da galera A princípio, né Porque senão Ficam muitos alvos Aí fica, né Sedutor para os brothers Mandar missa na gente Esse aqui eu acho que é um ângulo maneiro Porque é difícil do cara acertar, né Não? Acho que sim Eu acho que por aqui É um ângulo mais complicadinho Do brother acertar O killer está por aqui Eu vou tentar ficar meio distante Assim, ó Demorou Vamos ver o que a gente consegue fazer Isso aqui eu sei que é um alvo fácil Quando você fica aqui, né Ó Começou a vir os primeiros helicópteros Já, velho Já vou mandar um missão aqui E me esconder O foda é que se estourar perto de mim A gente morre, né Vamos meio para o meio aqui Para o meio usco aqui Porque o meio usco Eita porra O Valdo já morreu já, velho Temos uma primeira vítima Tem um helicóptero por baixo da gente Tem helicóptero Muito helicóptero vindo dali, ó Então a gente vai mandar balar nos helicópteros Que estão vindo dali, ó Eita, cuzão Eita, cuzão Aqui o lugar ficou protegido, velho Caralho, velho Eu não estou conseguindo enxergar ninguém Ah, mas já, velho Caralho Eu sou muito ruim, parça Mas fica agora só a torcida pelo nosso time Eu vou cortar e vamos ver o que acontece Tá, jovem, então sai daí Bom, galera, então finalizou a partida Meu time perdeu Mas foi extremamente divertido Eu queria agradecer o pessoal que participou E você que está assistindo E está deixando o seu joinha Muito obrigado Se vocês gostarem de vídeo nesse estilo Não esqueçam de avaliar positivamente Para que eu traga mais Galera, muito obrigado De coração Espero vocês na próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu!